Diga o motivo dessa ligação Isso não é hora pra mexer com o coração Mas seja sincera dessa vez Sem ração pra me trair, nada explica o que fez Não peça mais perdão, com esperança de talvez Pegue suas coisas agora, porque eu não quero esse Sai da minha frente, quem perdoa é Deus Não deu razão ao sentimento Quem me prometeu, agora me perdeu Brincou com o coração e me sucomeu Sai da minha frente, quem perdoa é Deus Não deu razão ao sentimento, quem me prometeu Agora me perdeu, brincou com o coração e me sucomeu Sem ração pra me trair, nada explica o que fez Não peça mais perdão, com esperança de talvez Pegue suas coisas agora, porque eu não quero esse Sai da minha frente, quem perdoa é Deus Não deu razão ao sentimento, quem me prometeu Não deu razão ao sentimento, quem me prometeu Agora me perdeu, agora me perdeu Agora me perdeu, brincou com o coração e me sucomeu Oh 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 Obrigado.